Oi unicórnios, oi unicornias, no vídeo de hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês Se vocês gostarem desse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo, solta a vinheta Voltamos da vinheta, então bora lá né Bom, hoje eu vou experimentar Fini Primeiro, eu vou mostrar os tipos que tem Tem dentaduras, que eu já provei no canal, eu acho Será que eu já provei no canal dentaduras? Eu não sei Dentaduras Minhocas Bananinhas Bananinhas Arce Cream Que é sorvete Dá pra ver? Esse aqui de sorvete, eu nunca provei Tô muito ansiosa pra provar esse sorvete É de Arce Cream E tem vários sabores aqui também Falando pra vocês, tá bom? Pô, bora lá né O primeiro que eu vou provar É esse aqui de banana É assim ó Nossa, ele é muito doce Ele é muito doce É Dou nota Seis e meio Tá inteira ainda na boca E é muito doce Eu não gostei, tem gente que gosta O próximo que eu vou provar Esse aqui De dentaduras Vamos lá Vamos abrir Tem fichet difícil pra abrir, viu gente Não reclamem comigo Aqui ó Ele é de dentadura Ele é duro Muito duro Tá Nossa, ele é duro Esse aqui Eu dou Esse aqui eu dou Quatro e meio Próximo é esse Esse aqui Ai eu dou muito Aquelas pra Esse aqui Tem três tipos de sabores E a gente vai provar Os três Porque tem gente Que prova Um, dois Peguei esse aqui Não é azedo Aqui fala que É azedo Mas Não é azedo É bom Pega esse sabor aqui Que eu dou Nove e meio Nossa, isso é ruim Hum Por isso daqui Hum Gostei! Nossa, meu predileto é esse, gente. Que bom, viu? Gostei! Pra esse que eu acabei de comer, eu dou 10. Que bom, eu gosto. Gente, edição limitada, olha que... limitada. Vamos lá, porque a gente tá muito social. Mas antes já vai deixando o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo no meu canal, que é super legal. Vamos abrir, é que não tem um negocinho de água. Então não é de abrir por aqui, né? Tem sabores aqui, tem. Sabor sorvete de... Nossa! Gente, olha o cheiro, sente aí. Nossa! Sabor sorvete de morango, mais... Sabor casquinha de sorvete. Ó, tem dois tipos. Vou mostrar pra vocês os dois tipos. Dois tipos. Nossa, a casquinha é dura, olha! Nossa! Ó, tem dois tipos do rosa, eu vou provar esse tipo aqui. Sorvete. Morango tem um gosto meio... Ai, que nojo, gente. Desculpa. Hum... Olha... Morango... Hum... Não virou não. Eu tô provando esse aqui, ó. Olha... Refrescante. Agora a casquinha. Olha que é tipo uma bolinha molha, olha. Capinha dura, gente. Nossa! Parabéns, Fini. Me surpreendeu. Pega aqui... Opa! Pega... Pega... Esse rosa. Come. Muito bom. Refrescante. Bom... O próximo que eu vou provar é o... Sabor... De limão, mais sabor de casquinha de sorvete. Aqui. É o de baixo. Ó. E... Ele também. Tem dois tipos. E eu vou mostrar esses dois tipos. Eu vou mostrar esses dois tipos pra vocês. Tem esse aqui de bolinha que nem o rosa. E esse aqui... Que é de... Coisinha. Vou provar... Sem ser de bolinha esse daqui. Ai! Não. Não. Zero. Esse de morango aqui eu dou nove e meio. Agora... Isso aqui... É zero. Zero, olha. Pra um mundo todo. Tá bom. Próximo. Que é... Esse verde aguinho azulzinho. Sabor... Céu azul. Sabor de casquinha de sorvete. Céu azul. Esse de baixo aqui ó. Verde água. Tá na foto não, mas ele... Não é verde. Também... Ele tem... Dois tipos. Gente, desculpa. Tá desfocando aí, tá? Ó... Também ele tem dois tipos. Cadê o foco? Achei... Dois tipos. Aquelas que é dura. Aqui em cima é mole. Esse tipo. Eu tenho um pratinho aqui, tá gente? Vou colocar as coisas em cima. E esse tipo aqui. Ele também é duro. Aqui em cima é mole. Ele é de bola. Vou provar também. Vou provar esse daqui. Gente, me surpreendeu. O do céu azul. Sério. Olha aqui dentro. Céu azul. Sério. Refrescante. O do céu azul. Nossa. É muito refrescante. Olha isso. Gente. Ele é molinho assim. Ele é muito refrescante. Ele é muito refrescante. Gente. Vocês não tem noção. Nossa. E do azul veio... Só três. Aqui dentro desse pacote. Veio mais verde. Olha. Fini. Sério. Hum. Gostei. Gente. Gente. Eu gostei. Hum. Ai. Caiu aqui, gente. Hum. Gente. Tipo. O verde eu odiei. Agora o azul. Surpreendeu, gente. Sério. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijo no coração de todos vocês. Bem. E tchau. Uh. Tchau.